O ônibus 2021, segundo consta que ele faz 25km com o ritmo do novo ônibus do xobroléu, 2020. Olha o conforto desse carro aí, o acabamento do carro, veja sozinho, conforto, acabamento, lindíssimo, é o novo ônibus 2020, pessoal, aqui na concessionária Chevrolet. O painel zondeiro, faz 25km com o ritmo, direção, comando tudo na direção. Olha a frente dele, que é bem vizinho, mano. Olha a frente dele, que é bem vizinho. Frente bem vizinho. Aqui vem o painel zondeiro, que é bem vizinho do painel, DVD, comando na direção. Muito lindo esse carro, muito lindo, olha a sua automática. Preço. Aqui não assenta a pessoa. É o futuro.